Oi, pessoas bonitas! Sejam bem-vindos ao canal Rodar e Viajar! Neste vídeo de estradas, vamos rodar e viajar pela PR340, trecho entre as cidades de Jaguapitã e Guaraci, no estado do Paraná. Chegou o nosso canal agora? Gostou do nosso conteúdo? Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Isso ajuda em nosso objetivo de poder conhecer todas as cidades do Paraná. Venha conosco! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau. 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 As informações deste vídeo foram retiradas do Google Maps. Tchau. Gostou do vídeo? Curta, compartilhe com seus amigos, ative o sininho para receber as notificações. Isso é muito importante para que o YouTube possa mandar para mais pessoas. Pessoal, muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo e até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau.